oi girações dessa vez vim falar sobre coletor menstrual de novo e quero tentar te convencer a usar o coletor vou compartilhar com vocês cinco motivos para você tentar usar eu já gravei alguns vídeos aqui para o canal contando a minha experiência como foi o primeiro ciclo com coletor em que eu consegui me adaptar bem hoje eu tô muito esquecida esqueci de falar um monte de coisa no vídeo que eu acabei de gravar mas tudo bem bom o primeiro motivo para você usar o coletor menstrual é que ele é ecológico né você não gera tanto lixo quanto você gera se estivesse usando absorvente descartável então você compra ali um dois coletores e consegue usar por um bom tempo uns bons anos o segundo ponto é a segurança e o conforto que o coletor menstrual te dá isso aqui poderia ser um publi mas não é um publi porque gente se ele estiver bem colocado ele não vai vazar ele não vai te incomodar você não vai sentir dor incômodo você vai não você não precisa se preocupar com a questão de manchar roupa manchar lençol manchar cadeira né o coletor menstrual ele te proporciona mesmo esse conforto essa segurança então é muito legal muito positivo mesmo outro motivo é que você conhece o seu corpo né a gente principalmente nós mulheres nós temos um grande tabu de relar de tocar de enfim conhecer o nosso corpo então coletor menstrual foi uma maneira uma forma de eu me obrigar a fazer isso porque já era uma coisa que eu queria há muito tempo por entretanto da via não tinha coragem né porque eu ficava aflita de imaginar eu colocando um copinho dentro de mim então ficava muito receosa me dava muita agonia só de imaginar mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida é o melhor investido da vida eu descobri várias coisas eu jamais imaginaria que existem tamanhos pontos de colo de útero colo do útero mais baixo médio alto como faço para mim de enfim eu já sabia que o xixi e a menstruação saíam por dois canais diferentes né mas muita gente não sabe disso então assim é uma maneira de você realmente desvendar o seu corpo de você saber onde tá o que muitas meninas usam espelho para entender melhor né como funciona é que você não consegue ganhar lá embaixo né eu não tenho nem palavras para escrever essa experiência esse aprendizado mesmo gente eu não sei que tá acontecendo que eu tô com muita sede além de tudo isso o quarto motivo ele é mais higiênico do que o absorvente porque uma coisa que incomodava muito também não absorvente era o cheiro aquele cheiro podre de sangue meu deus do céu gente mas como incomodava e eu descobri que o sangue em contato com plástico com o oxigênio ele vai ter mesmo esse odor como no coletor menstrual seu sangue fica aqui e está no vácuo né ele não tem contato com o mundo exterior então ele vai ficar com cheiro de sangue normal não com aquele fedor de absorvente é eu digo que é mais higiênico também no sentido de que você não fica sujando é papel higiênico não sai pingando pelo banheiro também quando eu ia tomar banho ficar pingando às vezes até a toalha ou até o a roupa então não tem isso né porque está com copinho lá dentro e ele não vai não vai vazar eu acho que a higiene se aplica mais a esses dois casos principais mas de maneira geral eu acho muito mais higiênico do que o absorvente descartável e o quinto ponto que eu queria muito falar com vocês eu no caso estou com os coletores assim no dedo é tá lembrei você muito provavelmente vai quebrar tabus isso aconteceu muito comigo eu tive muita essa experiência porque realmente eu quebrei tabus que eu tinha de ai que nojo sangue e tipo na hora de tirar ali ou na hora de jogar na pia ou na hora de lavar né que você realmente tem um contato com o sangue você vai lavar passar para limpar com sabonete neutro você vai ter contato com seu sangue tá tudo bem tá tudo tranquilo não é nojento é você é o seu corpo ou ai eu vou ter que relar na minha pepeca gente é normal super normal você vai lá depois lava mão era uma ideia que eu tinha eu confesso que eu tinha muitos negócios ai gente tudo bem eu não preciso ter nojo do meu próprio sangue eu não quero ter nojo do meu próprio sangue mas eu não tenho rindo de nervoso então eu realmente estava aberta para me desconstruir em relação a tudo isso então eu fui falei não vou colocar assim o copinho dentro de mim vai entrar eu vou descobrir melhor meu corpo vou saber mais sobre como meu corpo funciona e eu vou sim pegar o copinho cheio de sangue vou lavar nada de nojeira não vou fazer isso e tudo isso me ajudou a desconstruir toda aquela imagem que eu tinha de nossa que nojo que nojo que nojo que nojo a gente não é nojento é você tá tudo bem tem nada demais não precisa ficar com esse receio todo tá então eu acho que é muito legal quando a gente vê que a gente cresceu em algum ponto né alguma ideia que a gente tinha alguma opinião que a gente tinha então essa foi a maior transformação realmente que o coletor menstrual trouxe para mim e esses foram cinco pontos que eu queria mostrar para vocês que eu queria compartilhar com vocês vamos conversar sobre coletor menstrual porque eu vejo que a gente não fala muito sobre isso né sobre menstruação e é uma coisa que eu concordo que a gente tem que mudar mesmo esses pensamentos essas esses receios sabe realmente desconstruir todos esses tabus que a gente criou que a sociedade de maneira geral criou para o nosso próprio corpo os corpos das mulheres para isso um beijo até a próxima